O Pitangueiras é um córrego que se mostra valente e mantém seu volume de água mesmo diante a longa estiagem que assola o estado de São Paulo. É desse manancial que é retirada a maior quantidade de água para o consumo da população de Barretos. E justamente hoje que viemos fazer essa reportagem sobre a possibilidade da falta de água em Barretos em virtude da falta de chuva, está caindo alguns pingos. Mas vamos falar sobre o Ribeirão Pitangueiras. O Daê concede a captação diária para o município cuja vazão não pode exceder a 800 metros cúbicos de água por hora. Essa água que é retirada daqui passa por tratamento. A captação do Pitangueiras corresponde a 65% do abastecimento nas torneiras do Barretense. Parte da água do Pitangueiras entra por esses canais e vai para uma caixa de onde é feito o bombeamento para a estação de tratamento do bairro Pereira. A média de consumo diária por cada pessoa na cidade de Barretos é de 200 litros. Além do Pitangueiras, a água captada para o abastecimento vem dos poços profundos, córrego aleixo e poços rasos. Antes de chegar à torneira do consumidor, a água é tratada, recebe flúor, cloro, além do acompanhamento diário com análises permanentes dentro e fora da estação. No laboratório são realizados testes para saber inclusive se existe presença de hormônios e metais pesados. A química responsável pela qualidade da água na autarquia tem todo o relatório diário que é enviado à Secretaria Municipal de Saúde, que informa aos órgãos estadual e federal. Assim que a água bruta chega, nós fazemos uma análise para ver como está sendo a qualidade que está entrando na estação de tratamento. De acordo com essa qualidade, nós vamos programar, vamos colocar os produtos químicos exigidos. Depois passa por uma série de processos, que seria coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Quando passa por todos esses processos, nós fazemos uma outra análise antes de colocar o produto final. Ver se está dentro dos parâmetros exigidos. Está dentro do parâmetro, nós já entramos com uma complementação do produto, que seria o flúor e o cloro. Para a entrada de rede, nós fazemos outra coleta, para ver como está entrando para a rede, como os munícipes vão estar recebendo essa água. Fazemos uma nova coleta. Isso é tudo monitorado 24 horas. Nós temos a vigilância sanitária, que é vinculada com a Secretaria de Saúde. Ela, todas as semanas, ela vem, faz as coletas na cidade, aleatoriamente também. Nós não somos avisados. E ela pega essa amostra e manda para o Adolfo Lutz. Então, o Adolfo Lutz emite um laudo também, da qualidade. Técnicos do SAI fazem coleta aleatória em diferentes horários e pontos da cidade. Se o assunto água está tomando conta dos grandes centros, pela escassez e falta de chuvas, em Barretos, são cerca de 12 milhões de litros reservados. E não há risco da população ficar sem água. Aqui em Barretos, o abastecimento está normal. Não tem tido problema de falta de água. Até porque o nosso córrego aqui, o Pitangueiras, que é o maior ponto de coleta nosso, que abastece a maior parte da cidade, ele é um córrego muito valente. Ele está mantendo o nível. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, a gente tem que se despreocupar do assunto. Eu acho que é muito importante a população saber que precisa usar água com regras, evitar o desperdício. Porque hoje nós não temos falta de água, mas isso não quer dizer que a gente está garantido para o futuro. Todo mundo achava que isso não ia acontecer e está acontecendo no estado todo. E até agora a gente não foi atingido. Esperamos manter o nosso sistema dessa maneira, para que a gente não tenha nenhum problema de abastecimento. Mas vale lembrar que é com a colaboração da população, evitando o desperdício, que a gente vai conseguir manter essa meta. Isso aí tem equipes 24 horas para poder estar atendendo todas as emergências, todas as necessidades. Agora é bom lembrar que, às vezes, essa mudança na coloração da água, muitas vezes eles falam que a água está opaca, né? Isso aí não é em função de nenhuma contaminação, nada. Isso aí, às vezes, um pouco de ar na rede pode provocar isso aí, mas a gente sempre faz o monitoramento. Qualquer problema, qualquer dúvida que tiver, nossas equipes estão sempre à disposição para poder estar atendendo e tirar as dúvidas.